Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo do nosso capítulo 4. Nós já passamos pelo estudo e uma observação sobre a direita no poder. Estamos tratando sobre o Brasil nos dias atuais. Então, já falamos da esquerda no poder, já falamos sobre a direita no poder, já falamos sobre o escândalo da Petrobras, o Mensalão. E, como tratamos de atualidade, não podíamos deixar de fora mencionarmos fato tão relevante que atinge a vida de todos os brasileiros, que é o Covid-19. Então, o Covid-19, nós já sabemos que é uma doença infecciosa, que é a causa dela, é o coronavírus, que dá síndrome respiratória aguda grave e que afeta as pessoas das mais diferentes maneiras, cada uma com suas características dependendo. O ser humano é um universo independente, biologicamente falando, embora sejamos muito semelhantes na nossa formação, mas os sintomas se manifestam com alguns dos que estão elencados aí na página 26 da apostila de vocês, que já tivemos oportunidade até de mencionar na aula passada. Mas, cada um com as suas características, alguns infelizmente chegando a óbito muito rapidamente. Então, é uma doença que se transmite através de gotículos, produzidas nas vias respiratórias das pessoas infectadas. Então, ao espirrar, ao tossir, as pessoas podem contaminar as outras. Então, é muito importante que nós possamos manter hábitos de higiene, ao tossir, ao espirrar, proteger o nariz, a boca, higienizar com frequência as mãos, com água e sabão, quando não for possível, com álcool 70, álcool gel, uso de máscara, que não deve ser esquecido. Bom, então, o intervalo de tempo, há muitos estudos, muitas pesquisas, inicialmente apontam que a exposição do vírus e o início dos sintomas pode levar de dois até a quatorze dias. A doença teve sua origem no continente asiático, em dezembro de 2019. E, a partir daí, os médicos chineses passaram a alertar para o perigo do vírus que foi sofrendo mutações. Uma característica mesmo viral, os vírus vão, para que possam, os pesquisadores, os médicos, a toda hora dão essa informação através das mídias, para que ele possa sobreviver, ele vai sofrendo mutações. E a questão da aglomeração é um fator que favorece muito essas mutações. Bom, então, dada essas informações, na página 26 da apostila de vocês, tem ali a definição. A pandemia é uma enfermidade epidêmica que se dissemina com facilidade e rapidez. Já, de tempos em tempos, o mundo é assolado por epidemias. Aqui no Brasil, por exemplo, e no mundo, porque a pandemia é mundial, e as epidemias estão mais regionalizadas. Então, nós já tivemos o H1N1, epidemias de poliomielite, microcefalia, ozica, o ebola, e tantas outras. Na página 26 aqui, nós temos uma referência sobre o segundo ano do governo de Jair Bolsonaro. E o autor da apostila, ele destaca aqui que a pandemia provocada pelo Covid-19 inviabilizou o governo federal a colocar em prática os seus projetos, que é a divergência entre o presidente e a maioria dos governadores e prefeitos quanto às atitudes para combater o Covid-19. O presidente favorava ao isolamento vertical, ele queria inicialmente isolar grupos de risco, idosos e pessoas com doenças pré-existentes, sem que paralisasse as atividades do comércio, indústria, escolas, faculdades. Já a maioria dos governadores e prefeitos foi favorável ao fechamento total. Bom, são questões, né? A história nos registra sempre os pontos de vistas. Em julho de 2020, há aqui uma referência do autor da apostila, que o presidente estava com razão, e que o Brasil teve dezenas de milhares de mortes, muitos trabalhadores perderam seus empregos, empresas, e houve um acentuado empobrecimento da população. Acredito que talvez o governo não pensasse que, ou não acreditasse, que a pandemia iria se estender, não é? por tanto tempo, e com várias ondas, porque nós estamos em final de maio de 2021, e o que se ouve é que estamos prestes a uma terceira onda, com as pessoas se aglomerando, em festas, em festas clandestinas, mas, enfim, fica a reflexão para cada um de vocês. As barreiras sanitárias, o que seriam barreiras sanitárias, né? Um mecanismo usado pelas autoridades para restringir a circulação de pessoas numa região. Na China, foi feita a barreira sanitária que isolou as poucas cidades que tiveram muitos casos de COVID. Então, ninguém podia entrar nem sair da cidade. Então, a barreira sanitária, ela se dá com o objetivo de limitar a circulação do vírus. No tópico 4.10 da apostila de vocês, que é a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro, tem a função de zelar pelo cumprimento da Constituição do Brasil, composto por 11 ministros que são nomeados pelo presidente da República depois de aprovação dessa escolha ser feita pelo Senado Federal. Então, os ministros do STF, considerados os salários e as diversas vantagens, eles acabam tendo salários bastante elevados, muitas vezes maiores do que os juízes do Supremo Tribunal dos países mais desenvolvidos. Eu gostaria de deixar para vocês uma atividade de reforço que é o exercício de verso número 8 do número 1 ao 19 que está lá na página 27 e 28 e como atividade devolutiva número 3 uma pesquisa sobre a história da vacinação no Brasil. Um ótimo estudo para vocês. para vocês.